Estou com fortes dores nas pernas, sobe até a virilha e isso até me acorda à noite. Será que é má circulação? Será que essa pessoa está tendo uma trombose? O que pode estar acontecendo? Quais são as causas de dores nas pernas? Será que é outro problema mais grave? Eu sou o doutor Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose e embolia, você precisa estar inscrito no nosso canal, deixar o sininho ativado, assim você é notificado de tudo que acontece aqui. Para você não perder nenhum detalhe de todas as novidades aqui do nosso canal, já aproveita, clica no gostei, a sua curtida, o seu like, o joinha, é importantíssimo para o algoritmo entender que a gente traz conteúdo importante, levar até mais pessoas e dessa forma você nos ajuda até mesmo a salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, o vídeo de hoje foi baseado em uma das perguntas que vocês deixaram para nós aí nos comentários, lembrando que eu preciso que você esteja inscrito para eu poder localizar a sua dúvida, a sua pergunta ali no comentário. E eu vou ler a dúvida selecionada pelo nosso time, que foi a seguinte. Tenho fortes dores no joelho, principalmente quando estou deitada ou quando estou dormindo. Acordo com fortes dores e agora estou sentindo também na virilha. Meu joelho direito está inchado. Aguardo a sua resposta. Então vamos falar um pouco sobre as dores nas pernas. A primeira coisa que você tem que lembrar é que a perna é formada de várias coisas. A gente tem a pele, tem a gordurinha debaixo da pele, que a gente chama de subcutâneo. A gente tem a fáscia, que é a capa que reveste o músculo. Ou seja, existem doenças na face, existem doenças na pele. Tem a erisipela na pele, tem o linfedema, tem varizes que acontecem no subcutâneo. Na face, a faceite, no músculo tem as miosites, fibromialgia e tem mais. Tem o osso na perna que pode ter osteoporose. Tem as juntas, as articulações e os ligamentos. Então existem as tendinites, artrite, artrose. Nós temos artérias e nervos na perna. Pode haver entupimento, placas de gordura nas artérias, nos nervos, as neuropatias. Então tudo isso são causas de dores nas pernas. A má circulação e a trombose, a gente sabe que são dores bem conhecidas. Como que é a dor da trombose? É uma dor súbita. Só em uma das pernas, uma dor que parece uma cãibra. Uma dor muscular, o músculo parece que está embolando, parece que está dando um nó ali no músculo. E essa dor é repentina, ela vem de uma hora para outra. O trombo, a trombose não é boazinha. O coágulo surge de repente e a pessoa do nada começa uma dor na perna. E geralmente é só em uma da perna. Eu tenho as veias da perna direita e eu tenho as veias da perna esquerda. Pode ter trombose nas duas pernas ao mesmo tempo? Pode, mas é raro. Só há pacientes de CTI, pacientes mais graves, que isso costuma acontecer. Normalmente a dor da trombose é bem característica. A dor da trombose é uma dor de início súbito só em uma das pernas. Parecida com uma cãibra, uma dor muscular ou um peso muito grande nas pernas. E geralmente, se tem um coágulo dentro da veia entupindo a circulação, o sangue vai acumular na perna. Ou seja, a cada hora que passa a perna vai ficando mais inchada. Então essa é a dor clássica da trombose. E a má circulação nas veias de forma crônica, de forma lenta? São as varizes. Aquela pessoa que tem há meses a perna inchada, dolorida, pesada. Ah, Antônio, eu acordo e a minha perna está fininha. No final do dia ela está inchada, eu estou com peso. Até na minha canela na frente da perna dá até um inchaçozinho se eu apertar. Isso é clássico de varizes, de veias doentes, da doença venosa crônica nas pernas. Então você percebeu alguma relação disso com dor? Por exemplo, como essa pessoa descreveu aqui, está deitada, dormindo, a pessoa acorda, fortes dores, até mesmo na virilha, joelho inchado. Nada disso me parece como uma circulação nas veias da perna. Talvez você já fez alguns exames de circulação e não deu nada e fala assim para mim, mas Antônio, médico nenhum descobre o que eu tenho. Eu já fiz exame de circulação e não deu nada. Porque o seu problema provavelmente não está na circulação. Tem várias coisas na perna, como eu te falei. Nervos, artérias, veias, ossos, ligamentos, articulações, pele, músculos, vasos linfáticos. Tudo isso pode ter problema. Ah, então me passem agora, Antônio, o exame da dor na perna. Não existe um único exame de dor na perna. Desculpa te desapontar, mas existem exames das artérias e das veias, existem exames dos ossos, existem exames dos nervos, existem exames dos partes moles, como as articulações, os ligamentos, os tendões, os músculos, ressonância, eletroneuromiografia, doppler, raio-x, linfocintilografia. Existem vários exames. Ah, mas aí lascou. Eu vou ter que fazer esse monte de exame aí, Antônio? Não. Vai depender do que você está sentindo. O seu corpo, ele te dá pistas. A dor é um aviso do corpo que alguma coisa não está boa. Algo está errado. É uma coisa que todo mundo pergunta. Eu tenho dor na perna. É normal? Não, não é normal, gente. Normal é estar bem, não estar sentindo nada. Normal é você estar saudável, sem dor. Isso que é normal. Dor é um aviso do corpo que algo não está normal, que algo não está bem, que algo está doente. A característica dessa dor que vai me direcionar para qual exame eu vou pedir. Já te falei da trombose e da doença venosa crônica. A trombose, já te expliquei direitinho como é a dor da trombose. Varizes, já te expliquei no início do vídeo a dor de quem tem varizes. Ou seja, o que a pessoa sente é que vai me direcionar se eu vou desconfiar dos nervos, se eu vou desconfiar dos ossos, se eu vou desconfiar das articulações. Então, dor não é normal. Dor nenhuma é normal. Dor é um aviso do corpo que algo não está legal, que algo está doente, que algo não vai bem. Coloquei a mão na panela quente, eu vou tirar rápido. Por quê? Porque doeu. Pisei em um prego, vou tirar o pé, porque doeu. Dor é aviso. Dor é protetora. Dor é um aviso para a gente se afastar daquilo, porque aquilo está machucando, aquilo está causando lesão no nosso corpo. Ah, mas então me explica, Antônio, como é que são as dores? Tem várias coisas. Por exemplo, aquela pessoa que anda, a perna dói e para, anda, a perna dói e para, anda, a perna dói e para, é a pessoa que está com claudicação intermitente, típico da doença nas artérias, entupimento por placas de gordura, placas de colesterol. O exame que vê as artérias é o mesmo que vê a veia, é o Doppler. Ah, Antônio, mas eu acordo, tem uma dor aqui nas minhas costas, passa por trás da coxa e vai lá para o meu pé. Típico da dor ciática, de hérnias de disco na coluna. Ah, Antônio, mas eu sinto um formigamento nas duas pernas, parece que eu estou pisando em brasa, meu pé parece que está pegando fogo. Típico das neuropatias. Então, a neuropatia diabética é a mais comum, mas até mesmo a carência nutricional, como a falta de vitamina B, pode causar neuropatia nas pernas. Então, até a sua alimentação pode gerar dor nas suas pernas. Pode gerar osteoporose, uma alimentação inadequada. Pessoas que acordam com a articulação, parece que está congelada, demora a pegar no tranco, parece que está enferrujada as juntas. Artrites. Artrites são muito comuns de causar isso. Há aquelas pessoas, por exemplo, Antônio, que quando faz o movimento, elas sentem a dor. A gente tem que investigar tendinite. A perna ficou vermelha e quente. Temos que investigar se não é uma erisibela. Então, tudo isso são exemplos de causas de dores nas pernas. E o motivo, a causa, a gente vai tentar direcionar, para achar a causa, para localizar onde está o problema, a gente vai direcionar os exames de acordo com o que a pessoa descreve. Então, o paciente, ele conta para nós o que ele está sentindo. A clínica, ela é soberana. Se a pessoa fala para mim, anda, a perna dói e para, anda, a perna dói e para, provavelmente uma doença nas artérias. O exame é o duplo. Mas se a pessoa fala para mim que tem uma dor na virilha quando movimenta, a minha queixa principal é de uma coxa artrose. Talvez eu vou precisar de uma ressonância ou de um raio-x e até mesmo de um ortopedista nesse caso. Ah, mas a dor é tão forte que me acorda à noite. Será que você já considerou uma síndrome das pernas inquietas? Será que a pessoa não tem problema nos nervos da perna? E talvez eu precise de uma eletroneuromiografia? Então, é desta forma que a gente conduz queixas de dores nas pernas. Lembrando que existem vários componentes nas pernas. Esses vários componentes que são nervos, artérias, veias, músculos, ossos, ligamentos, tendões, etc, etc. Para cada um deles existem exames específicos. Então, não vamos fazer todos os exames possíveis e imagináveis. Vamos entender a queixa daquele paciente. Ele vai nos contar a historinha para eu falar Hum, isso me parece com problema nas artérias. Vamos investigar. Não deu nada? Vamos investigar outra causa. Por quê? Porque ninguém vai sair fazendo exame adoidado, não é verdade? Agora, provavelmente alguma coisa está errada. Dor nenhuma é normal. Dor é um aviso. É um mecanismo do corpo que alguma coisa está errada, está doente. Então, se você quer entender como proteger as suas veias, combater a má circulação, aí sim eu posso te ajudar. Te convidando para conhecer o protocolo antitrombose. Vai ter um link na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado para uma página onde você vai entender o passo a passo do protocolo antitrombose, que é um método. É um plano de ação, um roteiro para você blindar as suas veias contra a trombose e diminuir ao máximo o seu risco de ter uma embolia pulmonar ou alguma doença circulatória. E não necessariamente para todos os tipos de dores nas pernas. Agora, para doenças da circulação, é o melhor método para poder proteger as suas veias contra o trombo, contra a formação de coágulos. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo e aprendeu alguma coisa legal, deixa eu saber que você curtiu clicando no joinha, deixando o seu like, a sua curtida. Dessa forma, além de você me ajudar, na verdade, a entender os vídeos que são mais relevantes, que vocês mais gostam, o algoritmo também entende que esse vídeo foi importante, que você aprendeu alguma coisa boa e entrega para outras pessoas que também precisam saber desse conteúdo que você aprendeu aqui comigo. E juntos a gente consegue até mesmo salvar vidas contra a má circulação. Para os próximos vídeos, a gente traz vídeo novo aqui todo santo dia. Então se inscreve, deixa a sua inscrição aí, faz a sua inscrição no canal, ativa o sininho, dessa forma você é notificado de todas as novidades, não perde nenhum dos próximos vídeos, tem muita coisa boa vindo por aí. Nos comentários é o nosso ponto de conta, o lá é onde você pode deixar para mim a sua dúvida, lembrando que você precisa estar inscrito para a gente te localizar nos comentários. Sua sugestão para os próximos vídeos, o que você está gostando, o que você não está gostando aqui no canal, então vai lá, deixa um comentário para mim com o seu nome, a cidade que você está falando e o que você quer dizer aqui para a gente, para a nossa equipe. Te espero então no nosso próximo vídeo. Até lá!